Todos os ambientes são gravados, inclusive o banheiro. Então, todo mundo fica 24 horas online lá vendo o que você tá fazendo. Então, você vai no banheiro fazer xixi, você tem que fazer cara de sexo. Entendeu? Tudo ao vivo, é um Big Brother. É, um Big Brother pornô. Então, você participou desse... Sim, eu participei. E, inclusive, eu devo voltar por aí. Meus seguidores pedem muito. Vou fazer uma nova etapa aí, que tá vindo novos trabalhos. De duas em duas horas tem atividade. Tipo, chat aí, eu converso com os assinantes. Tipo, brincadeira, eu brinco com o consolo. Brincadeira na piscina, eu banho pelada na piscina. Jogo cenuca pelada e assim vai indo. Faz a aposta. Fazemos aposta, fazemos show de stripper, fazemos... E todo mundo pelado? É. É? Quase tudo que você faz na casa é pelado. É. E quando você não faz pelado, você entra de roupa e sai pelado.